Olá pessoal, o ministro da Fazenda do governo Lula, Fernando Haddad, anunciou no dia de hoje que vão usar um recurso parado do PIS-PASEP, um recurso de 23 bilhões de reais pessoal. Esse é o valor aproximado do pagamento de uma cota PIS-PASEP para todos os trabalhadores do ano. Então pessoal, esse ano que o governo está nos devendo, não foi pago por pura má vontade política, porque se tem esse dinheiro parado no fundo, por que não foi paga a cota do PIS-PASEP em dia do ano 2020, 2021, e agora que está em atraso e vai ficar em atraso 2022, né? O 2021 vai ser pago agora a partir de fevereiro de 2023, vai ficar devendo esse, né? Pessoal, vamos cobrar nossos políticos. Cobre o seu deputado, cobre o seu senador, se não tem acesso a ele, cobre o político mais próximo que tem acesso a ele, e vamos fazer, pessoal, sair esse PIS-PASEP no BASE 2022, porque a gente já viu que tem dinheiro. Quando remexe sempre surge algum dinheiro. Certo? Deixe aí nos comentários qual a sua opinião sobre isso, né? Se o governo deve ou não usar esses recursos aí para seus gastos, né? Ou se deve pagar o trabalhador. Abraço, até mais.